E aí, seus lindos! No vídeo de hoje eu vou te mostrar como pegar 16 itens grátis aqui no Roblox. O jogo se chama Nike Land. O mapa é esse daqui. Então, pessoal, se vocês verem aqui, tem a parte do Final GC. A gente precisa estar completando todos esses. Primeiramente, pessoal, a gente vai estar vendo nesse primeiro, que seria ali essa câmera com o negócio de skate. Pra gente estar conseguindo completar o primeiro desafio, a gente precisa fazer 90 truques. Bem aqui do lado você consegue ver que está escrito, olha, 0 de 90. Então a gente vai ter que entrar aqui e fazer os 90 truques. Esse mapa, pessoal, ele é bem ruimzinho porque ele trava bastante. Então tenta entrar, pessoal, geralmente num server que tem menos pessoas, porque eu acho que vai ser mais fácil. Tudo que você vai fazer é ficar subindo nessas rampas, tá vendo? E aí, conforme você vai subindo nas rampas, vai contar como um truque, ó. Opa, passei aqui da rampa, deixa eu voltar. Ah, não dá pra voltar, tudo bem. Inclusive, pessoal, conforme você vai pegando ali esses negocinhos, esses raios, essas coisas que ficam aparecendo aqui na tela, eles são bem úteis. Porque isso vai ajudar bastante depois você conseguir aumentar ali o seu level no seu skate. Às vezes pode ser que de primeira você não conseguia pegar os 90. Então você vai ter que fazer de novo todo o percurso, tá? Porque ele é realmente um percurso ali de corrida, junto com outras pessoas. Então você tem que ir só indo mesmo, tá, pessoal? Não dá pra você voltar, né? Eu tentei voltar aquela hora e vocês viram que não dá certo. Ó, pessoal, e já finalizamos aqui. Então vamos colocar em continuar. E aí a gente vai voltar no início. No caso, eu acho que dá pra pegar em média de 30, tá bom? Então vamos tá vindo aqui, olha, nessa máquina. E aqui a gente consegue tá pegando, fazendo um upgrade. E até mesmo, pessoal, se você vira aqui em cima, pode ser que você consiga trocar ali por um desses skates que são melhores. Então, pessoal, eu acabei de fazer aqui um upgrade, tá? Eu peguei esse aqui de 1K. E aí é só você clicar aqui, olha, pra tá colocando o seu skate. Porque ele vale duas vezes mais. Eu tô chegando aqui mais da metade, na verdade. Então vai ser bem mais fácil agora pra gente finalizar. Pronto, pessoal, já completei os 90 e aparece essa mensagem na tela. Você pode até finalizar, mas acho que não tem muita necessidade. E agora a gente já pode voltar, tá bom, pessoal? Então a gente vai vir aqui, ó, na parte do Niquelande, tá? E agora, pessoal, a gente vai para o próximo. Vamos então pra esse aqui do futebol. Não sei se tem que ser nessa ordem, mas faz na ordem que eu tô fazendo mesmo, tá bom? Vamos sair entrando aqui? Então, galera, aqui é bem tranquilo. Vocês vão ver que aqui tem, tipo, um campinho de futebol. E tudo que a gente tem que fazer, pessoal, é tá acertando a bola ali no gol 40 vezes. Então você vai ficar aqui, olha, mira e tenta acertar ali no gol. Não sei se dá pra ver direito, mas eu tô errando tudo, né, gente? Então agora acertar, ó, acertamos um gol. E aí a gente precisa acertar ali conforme vai aparecendo o negócio azul. No caso, saiu ali, ó. Vamos ver se agora vai. Ó, tá vendo? Contou como um ponto. E aí você tem que ficar de olho aonde esse círculo azul tá indo, ó. Vai sumir de novo o círculo azul. Vamos esperar o círculo azul sumir. E agora a gente vai ter que seguir no círculo azul. E aí conforme a gente... Tem que ser no círculo azul, senão não conta, hein, gente? Se você fizer, tipo, aqui, olha, não tá contando. Tem que ser aqui em cima, tá? E aí você vai ter que fazer isso 40 vezes, ó. Esse daqui que é rosinha, ele vale mais pontos, tá? Então quando ele estiver aqui, ele vai te dar mais pontos. E os pontos são bons também, porque a gente consegue fazer upgrade igual a gente fez no outro. Vou até mostrar aqui pra vocês onde ficou upgrade, ó. Fica bem aqui. A cada 300 você consegue dar esse upgrade. E também você consegue dar upgrade pra bola ficar melhor, tá? Eu já joguei esse daqui antes, então por isso que a minha bola ali tá valendo bastante ponto. Então bora lá acertar a quantidade pra gente conseguir tá pegando a próxima tarefa. E também, pessoal, você pode controlar a velocidade do seu chute. Então dependendo de quanto você chuta, a força vai ser maior ou menor. Então também fique de olho nisso. Porque quanto mais longe, mais forte você tem que chutar a sua bola. Se você tá assistindo esse vídeo até aqui, já te convido a se inscrever, porque estamos muitíssimo perto dos 200 mil. E já aproveita também, deixa aquele likezinho. Se você tá assistindo o vídeo até aqui, comente a palavra futebol que eu vou tá dando um likezinho. Pronto, pessoal, vamos para a última. Acabamos, esse daqui foi um dos mais fáceis. Então agora a gente tem que voltar aqui no portal, que é esse daqui, pessoal. Então bora lá voltar lá pro início. O próximo que a gente vai é esse bem aqui. Esse daqui, pessoal, tudo que a gente tem que fazer é ficar aqui nessa parte da pista da dança. Aqui, pessoal, vai começar a tocar ali uma musiquinha. E aí tudo que você tem que fazer é acertar a nota no lugar certo, ó. Então é só você clicar quando a nota aparecer no círculo. Então, ó, chegou no círculo, tu clica. Chegou aqui, você clica. Então você vai fazendo isso até completar 70. Bem aqui do lado. Então você tem que acertar 70 vezes. Não é tão difícil, só que é meio chatinho, pessoal. Então aqui a gente tem que segurar quando aparecer assim. E aí começa a ficar cada vez mais rápido. Então vai tomando cuidado. E alguns valem bônus. Isso é muito bom. Pessoal, o que eu indico pra vocês é que você deixe o seu botão bem aqui no meio. Porque todos eles vão passar pelo meio. Então é só você clicar, ó. Acabou aqui a primeira rodada. E agora vai começar a segunda rodada em 7 segundos. Então você vai fazer a quantidade de rodadas necessárias pra conseguir finalizar os 70 hits. E já vamos acabar, pessoal. Foi até que bem rápido, ó lá. Já finalizamos. Nem vou finalizar, já tava ficando em segundo lugar. Agora é só entrar nesse portal pra voltar. E por fim a gente vai nesse daqui que é a cestona gigantesca de basquete. É só a gente tá entrando nesse portal. Vamos só descendo aqui embaixo, pessoal. Porque descer ali em cima também não dá, né? E aqui, pessoal, ele lembra um pouquinho ali do esquema do futebol, tá? A gente precisa tá ali subindo aonde tiver o círculo e acertar aonde tá o círculo. Mas eu não sei como é que eu consigo subir ali, pessoal. Ah, tem que dar um jump, ó. Tem que dar pulo duplo. E aí a gente tem que tentar acertar ali a cesta. Se a gente acertar ali 60 vezes, a gente ganha. E agora só precisamos da última, pessoal. Espero que não saia. Vamos lá. E mais uma. Foi! E finalizamos. Agora, pessoal, vamos voltar aqui nesse portal, tá? Que é da Nikeland, tá? E a gente vai ter que agora coletar o nosso item. Então bora lá. Agora, pessoal, tudo que a gente vai fazer é vir nessa partezinha ali que seria tipo um shopping, tá? Que é o showroom. Então vamos tá dando aqui esse buchizinho pra ir mais rápido. E aqui a gente vai colocar no ezinho pra tá fazendo o claim. Só que aqui, ó, tem que esperar agora 26 minutos. Porque daqui 26 minutos vai tentar liberando uma nova leva. Ei, você gosta de filmes, séries, animes ou desenhos? Então você tem que conhecer a Yossine. Você consegue assistir filmes que acabaram de sair do cinema no conforto da sua casa. A Yossine é o melhor aplicativo de filmes e séries. E o melhor de tudo é que tem vários canais 100% gratuitos pra você assistir. O que você tá esperando? Deixa esses apps pagos de lá que vai varir o Yossine. O link vai tá no primeiro comentário fixado e na descrição do vídeo. Jogamos a Hello Kitty Café, pessoal. O mapa é esse primeiro bem aqui. Assim que a gente entrar no mapa do Hello Kitty já aparece, olha, novo Free Limited. E então vamos ver como pegar ele. O Boj tá aqui pegando esse item do dia. E vamos ver tudo que a gente precisa pra pegar ele. Assim que você entrar no mapa, você já vai ver aqui, ó, Limited OGC. Clicando aqui ele fala tudo que a gente precisa tá pegando. Então pra isso a gente tem que vir aqui, ó, na parte do Café Teams. Que seria ali a parte da nossa faixada. E aí a gente vai ter que comprar. Vamos ver se eu encontro esse daí. Esse aqui, ó. A gente precisa comprar esse Gudetama, tá? Ele custa R$2.500. Eu só tenho R$1.953. Quase R$1.000, né? Então a gente precisa tá pegando isso aí pra tá conseguindo colocar aqui no nosso café, beleza? Vamos ver a próxima tarefa que a gente precisa fazer. A gente precisa coletar ao total de 5.000 diamantes durante o evento. E eu vou mostrar todas as possibilidades que a gente tem pra pegar. Uma delas, pessoal, é abrir baúzinhos. Vamos ver se eu encontro algum baú pra mostrar pra vocês. Existem alguns baús que ficam espalhados tanto nesse mapa, tanto lá quanto no lobby principal, sabe? E aí a gente consegue tá abrindo aqui os baús. Então você tem chance de tá pegando ali diamantes fazendo isso. Outra forma também, pessoal, é ficar fazendo aqui as tarefinhas do próprio jogo. No caso é bem aqui, olha. Você clica aqui, você vai abaixar aqui embaixo e vai ver que tem, olha, algumas com diamantes. E se você for completando essas tarefinhas, você ganha. Por exemplo, ó, serviço 50 desses customers, você ganha. Fica aqui bem em cima. Olhem só, aqui tem o playtime também, ó. Que você consegue coletar por free. Você consegue pegar até 150 de diamantes. E, bom, aí você consegue coletar ali essa quantidade de diamantes. E aqui a gente precisa desbloquear o Gudetama, tá? Esse personagenzinho. No caso, pra desbloquear ele, a gente precisa tá comprando ele nessa maquinazinha bem aqui, ó. Vamos ver se eu acho ele aqui pra mostrar pra vocês. E aí, basicamente, você vai ter que comprar aqui esse aqui, ó. Esse personagem que a gente precisa desbloquear. E a gente precisa desses gaja tickets. No caso, eu tenho dois. Então eu vou tá comprando aqui os dois que eu tenho, tá? Pra gente conseguir tá vendo se a gente pega ele. Ele é bem difícil porque ele é meio raro, tá? Ele é essa corzinha ali roxa, né? Então a roxa é mais difícil. Provavelmente você tem que abrir alguns gaja tickets pra pegar. No caso, eu não peguei, tá? Pra conseguir esses gaja tickets, você pode tá vindo aqui e fazer as tarefinhas. Que também, ó, completar as daily tasks cinco vezes. Você consegue tá pegando ali. Então tem algumas tarefinhas que você consegue fazer. E acho que é só isso as tarefas, pessoal. Ah, e servir aqui também cinco mil pessoinhas aqui no seu café. Então você vai ter que servir a galera aqui. O próximo jogo se chama Tap4UGC. Esse daqui é o mapa. Pra gente pegar os itens dentro deste mapa, tudo que a gente precisa fazer é ficar clicando. Ó, meu clique tá off, mas ele tem autoclique. Tá grátis, pessoal. Não sei se é só hoje ou se ele vai ficar grátis sempre. Então é literalmente ficar e ficar, pessoal. Não tem muito o que vocês possam fazer. Você até pode colocar outro autoclique aqui pra tá te auxiliando. Mas ele é bem simples. Ele já tá aqui com autoclique. E aqui você clica na parte do GC e consegue conferir os itens que estão disponíveis. No caso, a gente tem esses três aqui. E eles tem essa quantidade de moeda. Que fica bem do ladinho que você consegue enxergar. E pra gente acelerar o nosso processo, pessoal. A gente pode comprar até mesmo alguns presentinhos que ajudam. Ou até mesmo rodar a roleta a cada cinco minutinhos. Pra você também tá conseguindo mais moedas. E então, pessoal. Aqui dentro desse mapa, se clicar no GetGC. Você consegue ver os itens. São vários itens muito lindos. Olhem só que fofinhos. Um mais lindo do que o outro. Todas elas precisam de timer. Pra ganhar uns timers, você só precisa esperar durante meia hora no mapa. Que você vai ganhar cinco mil pontos. Os pontos vão ser acumulados bem aqui do lado. Que seriam os timers. Só que, pessoal. Pra gente também tá acelerando esse processo. A gente tem alguns minigames. Os minigames acontecem em média ali de um minutinho. E a cada um minuto você pode estar fazendo ali um minigame. E os minigames também te dão pontos. Além deles serem bem divertidos. Eu depois vou mostrar pra vocês como funciona. Só que, além disso, a gente também tem essa roletinha. Que é bem legal. Você consegue também ganhar bastante pontos. Ou até mesmo algum item grátis. Então, pessoal. Iniciou aqui o minigame. E são vários minigames. Tipo assim. Ele lembra muito aqueles joguinhos do Fall Guys. E tudo mais, né? E eu acho que eles são até que divertido. Tudo que você tem que fazer é finalizar ele sem cair. Se você cair, você perde, né? E aí você tem um tempinho ali. Não, eu caí no último de um minuto. Mas se você é completo, você ganha ali uma quantidade de timer. Então, pessoal. Esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Um super beijo. Até o próximo vídeo. E tchau, tchau.